Então, gente, é isso. Fabiana vai lá vestir outro look. Gente, agora é tarde. Chegou, né, Duda? Essa mercadoria aqui pra gente. Essa mercadoria aqui é da La Rossi. E, gente, já tava abrindo. A gente lembrou da live e a gente falou assim, vamos mostrar todo mundo junto, né? Pra vocês verem. É a primeira mão. Sempre a gente gosta de fazer isso, mostrar pra vocês o que vai chegando. Então, quantas meninas vão trocar? Primeira mão, né? É. Vou mostrando aqui. Essa aqui é a Spolo, que sempre vem da La Rossi. Você que gosta daquele presente com a qualidade, um preço bom, você encontra aqui. Essas Spolo aqui, elas são de R$139,99, tá? Sempre a gente tem. E disponível PMG e GG, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês. Eu vou chamar a Ana, que tá com o vestido também maravilhoso, ela lança perfume, pra mostrar pra vocês o look que ela tá, certo? Gente, olha esse vestido. Olha essas flores vibrantes, né? Nesse vestido justo que a Ana tá. Ele é aquele vestido no material bem corpado, bem colado mesmo. E a manga média, né? Pra dar aquela elegância. O decote V, né? Que dá aquela sensação de sensualidade, mesmo tempo, né? E elegância. E essas flores dele, né? Que foram umas flores bem grandes. Onde que tá aquela leveza de uma mulher mais empoderada. Quem gosta mais de vestidinho coladinho, esse aqui é uma proposta bem ideal. A Ana colocou uma opção de uma rasteirinha, gente. Olha. Que tá super em alta, né? Essa rasteirinha é da Carmen Ster. Pode ser usada como uma rasteira ou sem. Ou sem, né, Ana? Então, você que gostou, a Ana vai dar uma rodadinha. Gente, Duda, pega bem pertinho e mostra. Como esse vestido é todo assinado, lança perfume. Todo assinado. Então, é um vestido que tem qualidade ao mesmo tempo. O tecido não é um tecido que você estica e perde a qualidade. Ele tem um tecido que você estica e continua, né? A cor vibrante. Então, como a gente falou no início, vai ter muitos eventos na cidade.